Agora um recado importante na área da saúde. Na próxima segunda-feira, dia 17, o pronto-socorro do Hospital Infantil Dr. Géser Amarante Faria não vai atender das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. A restrição ocorre por conta de obras de manutenção da rede elétrica. Durante os trabalhos, o setor vai ficar sem energia, o que impossibilita o atendimento de pacientes. Para casos extremos, um plano de contingência foi elaborado. Consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas também não vão ser realizadas neste dia. E a direção informa que os pacientes já hospitalizados nos setores de internação e unidades de terapia intensiva continuam sendo atendidos e sem prejuízo aos tratamentos. O Hospital Infantil pede a colaboração da comunidade para que, na segunda-feira, utilize o serviço de pediatria das unidades de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde aqui da cidade.